Gente, sal. Sal é maravilhoso, usado com parcimônia, com calma, com cautela e na medida, tá bom? Tem várias formas da gente incrementar o sal. Uma delas a gente usa em casa, né filha? Você ainda não, sal ainda não, hein filha? Só depois de dois anos. Amor de chato que você... Formas de incrementar o sal. Primeiro, gersal, que nada mais é do que gergelim torrado com sal. Então o que a gente faz? Pega o gergelim branco ou preto, tanto faz, põe na frigideira, mexendo sempre, deixa a mamãe acabar, mexendo sempre pra não queimar. Deixa torrar, a gergelina vai amar a gersal pelo risco. Deixa dar uma torrada nesse gergelim, depois você coloca, deixa esfriar, tá bom? Porque senão vai virar uma pasta. Deixa esfriar, coloca um pouquinho de sal, bate no liquidificador e vira o gergelim, tá bom? Você come com arroz, com salada, com tudo. Ele é super, super, hiper, mega, massa, gostoso, saboroso, delicioso, tá bom? Outra coisa que a gente usa muito é o sal, eu sempre prefiro o sal marinho, tá? O sal grosso marinho. Eu não gosto de sal refinado. Eu não gosto mesmo, porque acho que passa muito processo químico, perde tudo o que tem de benefício sal, tá bom? Então eu uso o sal marinho grosso mesmo, tá? Se você quiser que ele fique mais fininho, bate no liquidificador e ele fica mais fino. Se não, usa ele assim mesmo, tá bom? O que a gente faz? A gente coloca um monte de temperinho. Então, às vezes a gente tá na época de coentro, semente de coentro, alecrim seco, tomilho seco, enfim. A gente dá uma incrementada nesse sal, bate no liquidificador tudo pra ficar mais fininho e misturar tudo bem e acabou. Foi no saleiro e vai usando todo dia como tempero da salada, da salada, da comida. É bom porque já vira um temperinho também, entendeu? Então, além do refogado que a gente usa, ainda tem esse temperinho que é junto com o sal. Tá bom, gente? Um beijinho e até a próxima semana com mais uma Gicasinha bem legal. Tchau.